E pra começar bem demais sem ele, Paulo Falcão! Cê quer voltar pra minha vida, amor Mas eu não quero você A fuleirade sei que começou Agora só vai me ver Com a mulherada largada nas cavalgadas Muito louco de cachaça, quero ver a sua cara Com a tua amiga Luciana Amandinha, cê tá fora da minha vida Tô jogadão na pista, amor É melhor não esperar que eu vá voltar Eu vou pra cavalgada, sexta-feira brava Poeira pra cima, lá que é o lugar Pra cavalgada, arrumar um jeito de esquecer Que eu não volto pra você E a mulherada só veio aqui pra me ver Tô com dó de ser, tô com dó de ser Toma, toma, é pau no palcão Chama, bebê Toma, toma, dá pra você